Oi e bem-vindos, sejam muito bem-vindos para um novo vídeo aqui no canal. Eu hoje trago-vos então a segunda parte do meu vídeo onde eu vos explico tudo acerca de como é que eu gravo os meus vídeos e edito, faço upload, essas coisinhas todas. Portanto, vocês já ouviram a primeira parte, vou deixar aqui abaixo o link. Esse canal é mais fácil de ver primeiro o primeiro vídeo e depois este, portanto, todo o seguimento. E se vocês quiserem saber tudo o que acontece no pós-gravação, é só continuarem a assistir. Então, para começar, vamos falar do computador que eu utilizo. O meu computador é o Macbook Pro. Eu gosto mesmo muito dele, mas eu também sou um bocadinho duvidosa. Eu adoro a Apple e eu utilizo todos os dispositivos da Apple, tanto o iPad como o iPhone como o Mac. Portanto, isso é um bocadinho um gosto pessoal. Eu conheço pessoas que não gostam nada do Mac, mas eu acho que, regra geral, é o melhor computador para a edição de vídeo. Mas eu deixo isso um bocadinho ao vosso critério, aos vossos gostos e quanto é que vocês querem gastar também no computador. E para além disso, outra coisa que me perguntou imensas vezes é... Catarina, qual é o teu editor de vídeo? O meu editor de vídeo, neste momento, é o Final Cut Pro. Eu vou deixar aqui qual é a versão, porque eu não sei ao certo. Eu gosto muito, mas mesmo muito, de editar com este editor de vídeo. Eu já editei com três diferentes que eu também já vou falar à frente. Este foi então do set que eu utilizei e, de facto, foi o que eu mais gostei. Dá-se imensa liberdade. Vocês conseguem fazer imensas coisas com ele. É super personalizável, portanto, as transições como tudo, é tudo mesmo super personalizável. E a interface até é fácil de utilizar. Eu aprendi a editar com o Final Cut Pro, com tutoriais no YouTube. E eu vou deixar abaixo alguns que vocês podem ver, que eu também utilizei para aprender assim as coisas básicas. Mas acho que depois é um bocadinho com o treino que é prático. Nós vamos, tipo, descobrir formas diferentes de fazer as coisas. E como é que nós gostamos também de fazer diferentes coisas. Porque, por vezes, há mil e uma maneiras para fazer uma coisa. O Final Cut Pro custa 300 dólares, são 259 dólares. Portanto, é um bocadinho caro. É muito caro, aliás. Mas eu acho que compensa imenso, porque é um editor de vídeo funilão. O primeiro editor de vídeo que eu utilizei foi o iMovie. Ele é incluído em todos os Macs. E ele é bastante fácil também de utilizar. Lá está. A diferença é que ele tem no Final Cut Pro é que vocês não têm quase liberdade nenhuma. Vocês têm muitas coisas para definir as resolvações que vocês não podem usar assim. Portanto, têm que estar a usar imagens e coisas assim, pá, muito chatas. Que vocês vão ter que fazer no Final Cut Pro. Portanto, essa é a desvantagem para mim do iMovie. É não teremos muita liberdade. Mas, por outro lado, ele é gratuito. E, para além disso, é super, mas mesmo super fácil de utilizar. Acho que qualquer pessoa consegue utilizar. Eu também aprendi algumas coisas que eu não sabia antes que fui ao YouTube. Eu basicamente pesquiso tudo no YouTube. Portanto, vocês pesquisarem. Aliás, eu também deixo aqui abaixo alguns tutoriais de coisas básicas no iMovie. Mas eu gostei do iMovie e acho que para principiantes é o editor-vídeo perfeito. Eu, sinceramente, não tenho opinião acerca do Windows Movie Maker. Portanto, não os posso ajudar por aí. Mas o iMovie eu gostei. Mas lá está. Quando a pessoa começa a ter um bocadinho mais bagagem na edição, acaba por já não gostar de utilizar o iMovie. Porque é muito restrito. Eu, depois de tendo a utilizar o iMovie, utilizei o Adobe Premiere. E eu não utilizei muito tempo. Portanto, eu não vos posso dar uma grande opinião, profundada sobre ele. Mas para mim, opá, também eu tinha começado a gritar há pouco tempo. Eu saltei do iMovie para o Adobe Premiere. E para mim era muito complexo. Mas lá está. Eu também não tenho muita opinião para vos dar. Eu não gostei muito. Gosto muito mais do Final Cut Pro, mesmo da Varela, como está tudo exposto para vocês, os meninos e tudo mais. Portanto, se vocês quiserem experimentar o Adobe Premiere, mas eu gosto mais pessoalmente do Final Cut Pro. Então, em termos de edição em si, eu tenho basicamente passos que eu sigo sempre. E eu começo sempre por importar todos os vídeos para o Final Cut Pro. E a partir daí começo, então, a montar o vídeo e a cortá-lo de forma muito grosseira, sem tomar muita atenção ao detalhe. A seguir a isso, o que eu costumo fazer é, então, corrigir a cor do vídeo e também corrigir o áudio, tirar o som de fundo. E depois acabo sempre por colocar a música a gosto de fazer isso. Porque torna-se mais fácil para mim. Não sei, eu gosto de fazer as transições de acordo com a música. ou quando faço uma introdução, às vezes, utilizo a batida da música para fazer as transições. Portanto, eu costumo colocar logo a música por cima. E depois, fazer isso é que começo a entrar em mais detalhes, a pôr transições, a realmente mudar certas coisas, a adicionar texto, a adicionar animações, a adicionar outros vídeos ou outros clipes que eu queira que apareçam. Portanto, depois de fazer esse, vá, essa adição básica, é que eu começo a entrar mais nos detalhes. Depois de fazer isto tudo, muito importante, e era uma coisa que eu não fazia, e a Adriana deu-me a esta dica, realmente, ajudou-me imenso, eu revejo-me o vídeo todo. E acreditem que é muito chato. Depois de estarmos não sei quantas horas a ouvir a mesma coisa, tipo, andar para trás de uma venda a ouvir a nossa voz, ir a ouvir o vídeo todo e ver o vídeo todo, é chato. Às vezes não me apetece, é verdade. Mas, eu vejo sempre o vídeo todo, para ter certeza que está tudo bem, que não tenho erros nenhumos, e depois, se houver, claro, vou corrigir. Por vezes, eu sou sincera, não tenho mesmo paixão, já não consigo mesmo, depois está, tipo, não sei quantas horas a editar, ver os meus vídeos, e pensar a minha irmã para fazer, e escrever no papelinho o que é que está lá ali, depois sim, eu vejo. Portanto, se verem alguém que vos consiga ajudar nesse sentido, é bom, mas tentem sempre rever o vosso vídeo, antes de não colocar no YouTube. Depois, suporto o meu vídeo, e eu suporto num formato que é H.264, que faz com que ele fique mais pequenino, e que demore menos tempo a fazer upload para o YouTube. Uma vez que o meu vídeo já está a exportar, eu começo, então, a tratar do meu thumbnail. E eu acho isto super importante, ter um thumbnail bonito e atrativo, que faz com que as pessoas assistam ao vosso vídeo. Porque é assim, gostei de estar ali com vocês conhecerem uma pessoa. Vocês, naqueles primeiros dois segundos, vocês fazem a vossa opinião acerca dela, baseada na aparência dela. Portanto, o thumbnail é a única coisa que as pessoas conseguem ver, e que consegue atrair as pessoas ao vosso vídeo. As pessoas vão olhar para o thumbnail, as pessoas não vão olhar para a descrição do vídeo, as pessoas vão olhar para o thumbnail. Eu edito o meu thumbnail, isto também é uma pergunta que me faz imensas vezes, no PicMonkey, é um software gratuito, aliás, é um site. Eu vou deixar também aqui abaixo o link. E o que eu costumo fazer é, ou tirar uma fotografia quando estou a gravar, ou então tirar um print do vídeo. Eu prefiro tirar uma fotografia, porque as minhas cámaras, meus prints, ficam sempre péssimas. Portanto, sempre vocês viram o tamanho do Google HtQ. É porque eu não tirei uma fotografia antes. Portanto, o que é que eu faço? Mente no PicMonkey, a primeira coisa que eu faço logo é pôr a fotografia em tamanho da 6-9, na proporção da 6-9. E é assim, quando eu tiro o print do vídeo, geralmente vou ter que o fazer, mas quando é uma fotografia, tenho que o fazer. Depois começo a corrigir a cor, e também a pôr mais saturação, pôr menos saturação. Pronto, contraste. Essas coisas todas, vou ter uma volta bonitinha como eu quero. E depois começo então a adicionar as letras. Quando termino, desporto então fotografia sempre na qualidade mais alta. Quando termino de fazer o thumbnail, regra geral, o vídeo já exportou. Portanto, eu faço o upload nesse momento para o YouTube e adiciono a descrição ao vídeo, que basicamente inclui as minhas redes sociais, coloquei na descrição do vídeo, o meu último vídeo, e alguns vídeos que eu considero relevantes. Também adiciono tags, que são basicamente palavrinhas que vocês acham que têm a ver com o vosso vídeo, e vão ajudar as pessoas a encontrar o vosso vídeo quando fizerem pesquisa daqueles mesmos, daqueles mesmos palavras. E nessa altura adiciono também o thumbnail. Depois do vídeo já ter feito o upload, o que eu faço é adicionar notas e cartões. Os cartões são aquelas coisinhas que vos aparecem aqui, ou aqui, sinceramente não sei, e que vos redirecionam para canais, ou para outros vídeos, ou para listas de reprodução, ou até para sites. E as notas? É aquelas coisinhas que aparecem no fim dos meus vídeos, na minha handslate, quando aparece o meu último vídeo e a opção de subscrever. Portanto, adiciono as notas para vocês poderem subscrever ao meu canal e também para assistirem ao meu último vídeo. E por fim, quando o vídeo já fez completamente o upload, e já saiu, já foi publicado, e vocês já estão a ver, é a altura de fazer a divulgação do vosso vídeo. Portanto, o que eu costumo fazer é fazer a divulgação na minha página do Facebook, que é Flores do Meu Cabelo, para quem ainda nunca viu, e também partilho na minha página do Facebook pessoal. Para além disso, costumo também ir ao Instagram, postar uma fotografia, e dizer que o vídeo novo já saiu, dizer que o link está na bio, que eu deixo sempre o meu link na bio, para as pessoas poderem aceder ao vídeo. Outras coisas que vocês também podem fazer, e que eu fazia imenso antes, que agora confesso que já não faço, é partilharem também em grupos de Facebook, de blogs, ou divulgação, ou troca de divulgação, e coisas desse género, que faz com que mais pessoas assistam aos meus vídeos, portanto, que vocês possam crescer, ter mais subscrevidores, e mais visualizações, e essas coisas todas. Portanto, este é o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, e do anterior, espero que todas as vossas questões tenham sido esclarecidas, pelo menos as gostei muito nesse sentido, deixem o vosso like se gostaram, se inscrevam ao canal, se ainda não fizeram, e nós vemos no próximo vídeo. Bye! Bye!